Oi, gente! E hoje eu vou mostrar pra vocês algumas coisas e comprinhas aleatórias que eu fiz e eu acabei me arrependendo de comprar porque eu não uso muito ou não uso. Enfim, vamos começar. Tá, a primeira compra que eu fiz aleatória é uma maquiagem que eu acabo não comprando tanto porque eu recebo muita coisa. E aí, gente, eu podia ter comprado uma outra base, né, pra testar uma nova, mas eu comprei a mesma, que foi a da Mari Maria, que é uma base que eu adoro. Eu me arrependi de ter comprado por esse motivo, que eu podia ter comprado uma outra. Tudo bem que essa custa R$29, né, R$29. Mas eu peguei um motivo qualquer só pra colocar nesse vídeo. É uma base que eu gosto, que eu uso muito. Mas hoje, com o meu pensamento, eu podia ter comprado uma outra pra até testar aqui em vídeo pra vocês, né? Mas eu comprei a mesma. Já tem vídeo aqui no canal. Adoro essa base. Mas enfim, podia ter comprado outra. Próxima coisa super aleatória que eu comprei já faz um tempo. Acho que foi em 2019. Mas eu não uso. Essa caneca aqui, ó. Ela é gigantesca. Gigante, tá? Eu tava numa tara por canecas. Quem lembra dessa minha fase? Toda hora eu comprava uma. E aí eu comprei essa e mais outra rosinha, assim, do mesmo modelo, na Kamikado. Se eu não me engano, custou uns R$40, R$50, uma caneca mais cara. Pra mim é caro. E ela é assim, ó. Tá vendo que tem um... Como é que fala isso aqui? É um geladinho, né? Então é uma caneca que não dá pra colocar no micro-ondas. E eu adoro fazer nesse café. Assim, café solúvel. Então, na verdade, leite com café. Aí eu coloco o leite aqui e coloco pra esquentar no micro-ondas. Então, isso aqui não facilita a minha vida. Eu teria que colocar em outro... Numa leiteira ou em outra caneca. Esquentar o leite e depois colocar aqui. Então, eu não uso por causa disso e porque ela é muito grande. Então, a quantidade de café que eu tomo dá, assim, uns dois, três dedos dela. E, enfim, é um... Eu não uso ela. A gente tem a caneca preferida, mas essa aqui eu nunca uso. É um balde, gente. É um balde real. Olha isso aqui. Enorme. Tá aí uma coisa que eu já falei várias vezes pra vocês. Que hoje em dia eu só compro roupa quando eu amo muito. Porém, eu tô vendo que eu tô mentindo pra vocês. Porque tem coisas que eu comprei aqui recentemente. E eu já me arrependi de ter comprado. Mas tem um porquê. Bom, primeiro de tudo foi esse moletom da Zara. Primeiro, gente, que eu paguei R$239. E uma semana depois, a Zara entrou em promoção. E sei lá quanto que ficou, mas ficou bem mais barato. Que é esse moletom aqui, ó. Ele não é feio, tá? Não tem nada a ver com isso. É simplesmente porque eu não uso moletom. E eu comprei. Eu comprei querendo fazer um look que eu vejo bastante no Pinterest. Que é colocar um moletom e um blazer por cima. Mas não tem nada a ver comigo. Tirando que eu não sinto frio, né? Aqui em São Paulo, não é um frio suficiente pra eu colocar um moletom desse. Eu queria que ele fosse mais vestido. Então eu comprei até um tamanho maior. Não, esse é um S. É um P mesmo. Só que ele tem uma modelagem gigantesca. Mas eu não consegui usar. E agora tá esquentando. Então foi uma péssima compra. Acho que eu usei só pra ficar em casa. Então não valeu. Super me arrependo de ter comprado. E o outro é uma mania também que eu... Assim, eu tenho que parar de ter. Que é quando eu gostar de uma roupa, eu querer ela de todas as cores. Eu comprei esse top no verde. E eu adorei. E aí eu fui lá e comprei no azul. Só que esse azul... Gente, ele não fica legal no meu tom de pele. Eu não sei. É um azul bebê. É um azul que eu não gosto. Mas eu comprei na empolgação. Então me arrependi de ter comprado. Não vou mais fazer isso de querer todas as cores. Esse top aqui eu tenho de duas cores. Mas ok. É isso. Ele é super fofo. Esse é da Amaro, tá? Eu acho que inclusive tem. Mas foi só por esse motivo. O verde eu já acho que fica melhor em mim. Mais uma compra que eu me arrependi de ter comprado. Foi essa saia. Que ela é linda. Mas eu acho que é a cor. Que não dá certo. Comprei também na empolgação. Porque ela tava numa promoção lá na Dafit. A marca dela é aquela My Favorite Things. Se eu não me engano. Essa sai assim de... Como se fosse couro. Mas não é couro. Ela é bem gostosinha. Ela é fininha, tá? E tem esse tom de terracota marrom avermelhado. Só que eu não consigo combinar. É... Não. Comprei. Ela ficou até boa. Não sei se ainda cabe em mim. Mas eu acho que sim. Só que eu não acho que ela fica legal. Eu sempre prefiro daí colocar uma saia preta. Mas essa saia... Eu acho que eu nem usei ainda. Acho que eu nunca usei. Eu só usei pra gravar vídeo de look. Então eu me arrependi de ter comprado. Porque eu não quero ficar comprando roupa só pra gravar vídeo, né? Eu quero usar. Bom, teve uma fase da minha vida. Eu acho... Não sei se foi esse ano ou ano passado. Que eu queria comprar roupas diferentes. Sabe quando a gente tá cansada do mesmo estilo? Aí eu vou até pedir ajuda pra minha irmã comprar umas coisas. Aí... Ela botou essa calça da Leysa Leys no carrinho. E eu achei ela linda. É uma calça mais arrumada, ó. Tem esse tom de burro quando foge. Sabe? Que é um marrom meio cinza. Tem essa cordinha aqui como cinto. E ela é larguinha assim, ó. Na barra. Ela ia ficar legal pra usar com salto. Primeiro que eu não uso salto. Tem esse detalhe. E segundo é o tom. Que eu nunca gosto quando eu coloco em mim, ó. Ainda mais branca do jeito que eu tô. Não destaca. Eu gosto de tons mais quentes. Então eu me arrependi de ter comprado. Eu não consegui usar ela. Ela tá até aqui nas minhas coisas, né? Eu não separei pro bazar que ainda vai ter. Porque simplesmente eu tô tentando usar, mas ainda não consegui. Mas já me arrependi de ter comprado. Agora vamos pra acessórios. Que esse é um problema que eu queria saber usar. Mas eu não sei. Eu sempre prefiro sem. Que é cinto. Eu peguei dois aqui, ó. Que eles são bonitos. Um é branquinho, tá? E o outro é esse aqui. Eu acho que é da Amaro. É preto. Com essas bolinhas aqui. Tem uma fivela. Ele é bem bonito. Mas eu não consigo usar. Eu não sei usar cinto. Eu até pedi dicas pra vocês lá no meu Instagram. Tipo, gente, como é que faz? Que eu sempre prefiro sem. Eu sempre acho que me reparte. E aí vocês me deram a dica de comprar cinto. Exatamente do tom da calça ou da saia. Eu tenho a minha calça rosa, né? Da minha coleção com a APKD. Eu quero muito um cinto do mesmo tom. Ou um rosa parecido. Talvez pra montar um look todo rosa, monocromático. Mas assim, ó. Colocar um jeans com cinto branco. Eu nunca gosto. Então, eu sempre me arrependo de comprar. Eu vou tentar comprar esse rosa. Alguns que são do mesmo tom da calça. Ou da saia do short. E vou testar. Gente, é difícil. Vocês têm mais dicas? Deixa aqui nos comentários. Tenho duas bolsas aqui. Que eu também me arrependi de ter comprado. Essa aqui, ela é muito fofa. Ela é da Coach. Ela é verdinha. Eu comprei várias bolsas coloridas. Pra ficar diferente nos looks. Mas eu não gosto do tamanho dela. Eu gosto de bolsa em mim. Menorzinha. Sabe? Assim, ó. Tamanho pequenininho e tal. Essa aqui é muito grande. Então, eu sempre acho que ela fica muito pesada. Eu ia falar pro dia a dia. Mas, gente. Eu não saio de casa. Então, não faz sentido pra mim ter essa bolsa gigantesca. Eu só saio à noite. Que eu coloco só meu celular. Meu anel soro. E meu cartão. Então, bolsa assim, grande. Não fica bom até em mim. Que eu sou pequena. Eu acho que ela fica muito gigantesca. Sabe? Então, não curto. E a outra bolsa. Ela é linda. Ela é da Lesalês. Eu tava doida por ela. Que é uma bolsa em formato de conchinha. Gente, muito fofa. Só que ela é extremamente desconfortável pra usar. Porque ela não fecha direito. Ó. Ela é assim. Eu acho que meu celular novo nem cabe aqui dentro mais. Ela é desse jeito. Pra abrir, tem um fecho aqui. Só que ela do nada abre. Não é segura. Aí tem essa cordinha aqui que eu gosto de usar a bolsa assim, atravessada. Mas daí a bolsa fica assim, sabe? Girando. No corpo. Ó. Caiu. Aí foi uma compra que eu me arrependi de ter comprado. Porque ela não é confortável. Mas ela é muito fofa. Porém, fofa não serve. Tem os sapatos aqui que eu também comprei na empolgação. Teve uma época que eu tava muito doida por coturno. Coturno preto, eu amo. Eu acho que fica lindo pra quebrar a look. Assim, mais patricinha, né? Mais princesinha. Eu adoro. Aí eu fui na vibe de comprar um coturno branco. Que eu sempre me inspiro nos looks lá no Pinterest. E eu vi vários muito fofos. Aí eu comprei esse aqui, ó. Branquinho. Ele tem aqui uma textura. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ó. Tá vendo? Ele é assim, ó. Ele é muito fofo. Só que na hora de eu colocar ele, eu sempre prefiro o preto. Eu nunca consigo achar mais bonito o look com um coturno branco. Então, não sei se é o tom do branco dele, que é bem brancão. Não é um off. Ele é bem branco. E eu acho que fica muito, sabe? Ele chama muita atenção. Gente, eu nunca usei. Que ódio. Queria muito usar, mas eu sempre acabo preferindo o meu preto. Então, me arrependi. Esse aqui, eu tinha achado muito fofo. Esse aqui, eu comprei na empolgação também. Na verdade, eu ganhei ele. Eu escolhi, né? Da loja. Que é esse aqui. Algumas pessoas odiaram. Outras amaram. Ele é muito Barbie, gente. Ele tem até um coraçãozinho aqui no fecho. Só que eu também não consigo combinar. Não consigo. Ele é um rosa bem chiclete. Bem... O rosa que eu gosto, né? Que eu comprei várias coisas rosa. Tem na minha coleção de roupa rosa. Tem na minha coleção com a piúca. Esse tipo de rosa. Tem até bolsa rosa. Mas sapato também não consegui. Acho muito difícil. Mas eu acho ele fofo. Mas também nunca usei, ó. Quando eu comecei a malhar, ano passado, assim, direitinho, né? Com personal. Eu queria comprar uns tênis diferentes. Mas, gente, cuidado com a burra. Eu comprei um tênis pra, assim, fazer agachamento, fazer musculação. Um tênis de tênis. Tênis pra fazer tênis. E eu não sabia dessa diferença de tênis de agachamento, que tem que ser mais reto. Tênis de corrida, que tem que ter pra amortecer, né? Tem que ter mola. E eu comprei um tênis extremamente duro. É esse aqui da Adidas. Ele é branquinho com rosa. Mas, assim, não serve pro que eu faço, que é musculação, que é academia. Bike. Que eu até teve um tempo que eu fiz corrida na esteira. Então, é um tênis que eu não uso por causa disso. Porque eu fui muito burra. E não procurei um tênis pro que eu precisava. Quem aí, ó, tá pensando em comprar um tênis pra fazer algum esporte. E tá vendo só se ele é bonito ou não, tá? Não façam que nem eu. Procura. Ver se ele dá certo pra esse tipo de esporte. Porque eu fui muito asna. E eu comprei um tênis de tênis. Sem comentários. E o último produto que eu me arrependi de ter comprado. Mas eu vou usar. Foi a Alexa. A Alexa, que ficou super famosa ano passado. Que é aquele... É uma caixinha de som, né, gente? Eu nem sei dizer o que que é. Bateria acabou da câmera. Bateria acabou da câmera? Bateria da... Bateria da câmera acabou. Então, voltando a minha explicação. De como assim eu me arrependi de ter comprado isso aqui. A Alexa, que todo mundo quer ter uma, né? Todo mundo comprou. Mas enfim, gente. Me empolguei no Amazon Day. Que é um dia com ofertas absurdas no site da Amazon. Eu acho que eu paguei... Eu não lembro. Foi um desconto muito bom. Aí eu comprei ela não pra mim. Era pra dar de presente pro meu pai. Só que eu não sabia que meu pai já tinha. Então, tá aqui. Por isso que eu me arrependi de comprar. Porque não sei se eu vou usar, assim... Alexa, acende a luz. Alexa, liga pra minha mãe. Porque é só ela acender a luz e eu ligar, né? Alguém aí tem? Tem o mesmo pensamento que eu? Gente, eu não tirei nem da caixinha. Como eu já comprei, eu vou usar. Eu espero que o som dela, pelo menos, seja bom. Eu tenho até uma caixinha de som aqui, mas tá bem velha. Então, vou ver. Eu nem abri da caixa. Tipo, real? Nem sei que cor que é. Cinza. Ó. Fofa. Se fosse pra mim, eu não teria comprado. Ia dar de presente. Mas errei. Enfim, gente. Eu acho que essas foram as últimas... Na verdade, últimas não, né? Coisas que eu lembrei que eu tinha aqui em casa e que eu me arrependi de comprar com o meu pensamento de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí mais descontraído e diferente. Eu tô toda gaguejando. Então, deixa o like aqui embaixo. Se inscrevam no canal e me acompanhem lá no Instagram, tá? Um super beijo e até o próximo vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo.